Um Adventista do Sétimo Dia foi detido, punido e humilhado perante todo mundo por conta da Palavra de Deus. Tempo depois, algo surpreendente aconteceu. Eu tenho certeza que o testemunho de hoje vai encher o teu coração de esperança e fortalecer ainda mais a tua fé. Eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados. Bora para o vídeo. Eu tenho certeza que você conhece o versículo que está lá em Mateus, no capítulo 23, verso 12, que diz que os humilhados serão exaltados, não é mesmo? Mas eu queria que você me contasse aí nos comentários se você já viveu na pele esse versículo. Como foi que aconteceu? Como é que Deus te exaltou e te tirou do meio da humilhação? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. No meu caso, dentre tantas situações que eu já vivi, que Deus me exaltou e me tirou do meio da humilhação, uma delas ficou registrada no meu coração para a vida toda e vocês já vão entender o porquê. Eu tinha ali cerca de 18 anos e estava pleiteando meu primeiro emprego com a carteira assinada, quando fui indicada para ser caixa de um supermercado na cidade que eu morava. Aquele cargo era ocupado pela minha prima, que já estava ali há mais de 10 anos, mas como ia casar, decidiu pedir demissão. Eu então ocupei aquele cargo e ingressei a lei no meu período de experiência, que é de 3 meses. Nesses 3 meses aconteceram muitas coisas dolorosas comigo, pensei até em desistir do sonho de ter a carteira assinada. Além daquele mercado, tinha uma menina que trabalhava já ali há bastante tempo como embaladora. Ela trabalhava na embalagem, né? E na percepção dela, quem deveria ocupar aquele cargo no caixa era ela, pelo tempo de trabalho que já tinha ali. Porém, Deus designou a vaga para mim e ele tinha um propósito. Foi a partir do momento que eu entrei no mercado, que eu comecei a trabalhar, que aí eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Isso porque os donos do mercado eram cristãos, ainda são. São da igreja batista, primeira igreja batista. E ali, eu sofri muitas coisas, muitas humilhações por conta dessa menina. E eu pensei até em desistir do meu sonho de ter a carteira assinada, mas Deus me deu força, eu perseverei. E no final, Deus fez justiça por mim. Essa menina foi demitida. Eu tive a minha carteira, de fato, assinada. E comecei a frequentar a igreja batista. Ali eu comecei a conhecer a palavra de Deus, algo que eu era tão sedenta para conhecer. Eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a conhecer os seus propósitos para a minha vida. Foi ali, na igreja batista. Hoje eu sou adventista do sétimo dia, mas Deus, ele me colocou nessa trilha. E eu sei que existem ovelhas do Senhor, espalhadas por muitos outros apriscos. Eu acredito nisso porque eu era uma delas. Mas hoje, eu tenho certeza que eu estou no redio do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, porque ele usa diversas formas para nos apresentar a sua palavra, a sua verdade. Pois bem, agora que nós trocamos aqui algumas experiências a respeito da exaltação de Deus em nossas vidas. Inclusive, eu espero muito ler o teu exemplo aí embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder, tá bom? Hoje nós vamos conhecer um lindo e tremendo testemunho que vem lá na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro. E tem como protagonista o Joel de Sá. Um adventista do sétimo dia que foi detido, punido e humilhado perante todos por conta da palavra de Deus. Mas, no final de tudo, Deus o exaltou e lhe deu vitória. Nós já vamos entender como tudo isso aconteceu. Fica comigo do começo até o final dessa linda história, porque eu tenho certeza que vai te surpreender. O Joel de Sá é um adventista do sétimo dia que, desde muito pequenininho, já tinha um sonho em seu coração. O sonho de se tornar um sargento do exército. Desde muito pequeno, ele já sabia o que queria ser quando crescesse. E quanto mais os anos se passavam, mais aquele sonho crescia em seu coração. Mas, no momento ali da juventude, passando para a fase adulta, muita coisa mudou na vida do Joel. E ele acabou se vendo ali em meio a uma faculdade de matemática, se formou e continuou a sua vida. Novos sonhos surgiram, ele gerou ali a sua família. Mas, aquele sonho de infância, o maior sonho da vida dele, estava sendo sufocado pelas pressões do dia a dia, pela sua vida que tinha mudado muito. E as suas perspectivas de realizar aquele sonho de infância, cada vez mais, foram diminuindo. O Joel, ele disse que, em certo dia, estava em um determinado local, conversando com um amigo. E esse amigo bateu nas costas dele e disse assim, Joel, você tinha que ser um militar. E aí, o Joel explicou para ele, né, que ele nem sabia o que estava dizendo. Porque, desde a sua infância, que o Joel tinha certeza que, quando crescesse, teria ali uma vida, de fato, militar. O amigo dele disse, ah, quer dizer que esse sempre foi o seu sonho. E o Joel disse, sim, sempre, sempre foi o meu sonho. E aí, o amigo possibilitou aquele sonho. Ele disse para o Joel tudo o que ele deveria fazer, porque aquele sonho ainda era possível. O Joel se agarrou com unhas e dentes a tudo que aquele seu amigo falou. Começou a estudar. O Joel estudava incansavelmente todos os dias, exceto no dia de sábado. Até que saiu ali um concurso, né, para quatro, cinco vagas, para cinco vagas no Brasil inteiro. Eram cinco vagas para professor de matemática do exército. E aí, o Joel passou nesse concurso, em primeiro lugar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Depois de tantos anos, o Joel teve, enfim, ali o seu sonho iniciado, né, a realização do sonho iniciada. Mas mal sabia ele o que lhe esperava pela frente. Eu te digo uma coisa hoje com toda a convicção do meu coração. Nunca, nunca é tarde para se sonhar. Desde que você tenha fé, Deus pode realizar o teu sonho. Amém? E sabendo disso, o Joel fez questão de comprar passagens para os seus pais assistirem a sua nomeação. E verem ali que Deus estava realizando um sonho que nasceu no coração de uma criança há tantos anos atrás. Que bênção, não? E o Joel até se emociona ao lembrar dessa cena. O Joel disse que no momento que abriu a sua carta, para saber qual destino ele seria designado, lá na carta estava dizendo que ele iria servir pela Academia das Agulhas Negras. E ele sabia que naquela academia existiam atividades ali no sábado. Não eram todos os sábados, mas tinham atividades que caíam no sábado. Tanto é que ele já sabia que a aula inaugural seria num sábado. E aí quando ele chegou ali naquele local, naquela academia, ele percebeu que existiam ali mais dois sargentos que também eram adventistas do sétimo dia. Os três se uniram, escreveram ali uma carta e mandaram para o seu chefe, para o seu chefe analisar a situação deles e dispensar eles no dia de sábado. O chefe não só recusou o pedido, como chamou os três na sua sala e disse que de maneira nenhuma dispensaria os três e que se eles faltassem seriam advertidos. No sábado seguinte, que seria ali a aula inaugural, as pessoas estavam participando, os soldados estavam participando ali de todas as atividades. Porém, o Joel e os outros dois sargentos estavam na igreja adventista do sétimo dia louvando e exaltando o nome de Deus. Na segunda-feira, quando retornaram, eles foram advertidos pelo chefe. O chefe chamou um por um na sua sala e disse que se isso acontecesse de novo, os três seriam punidos rigorosamente. Passaram ali algumas semanas e logo veio mais uma atividade no sábado, que seria a passagem de comando. Todos ali participando das atividades e o Joel na igreja adventista do sétimo dia louvando e engrandecendo o nome de Deus. Porém, dessa vez, ele estava sozinho, porque os seus outros dois amigos sargentos decidiram obedecer as ordens do chefe e permaneceram participando ali de tudo o que ocorria no sábado. Na segunda-feira, o chefe mandou chamar o Joel na sua sala e disse que a partir daquele momento ele estaria detido. O Joel foi detido, foi punido pela sua desobediência ao chefe e ele disse que ali no quarto no qual ele ficou detido, ele olhava pela janela e contemplando o céu, ele disse que se deu conta de quão maravilhoso é ser punido pela palavra de Deus. Ele disse que ali ele viu que não era nada comparado ao que Jesus fez na cruz por ele. Durante todos aqueles momentos de angústia e sofrimento, a esposa do Joel estava em oração e Deus entrou sim com providência. Pouco tempo antes de ter a sua detenção finalizada, o seu chefe reuniu todos os soldados num grande auditório para humilhar profundamente o sargento Joel. Lá, ele passou por uma humilhação extrema para servir como exemplo para os outros soldados, que se algum deles quisessem desobedecer, seriam punidos daquela maneira. O Joel voltou a ser detido, voltou ali a ficar no isolamento, depois ele foi liberado e passados ali alguns dias, aquele mesmo chefe que o deteve e o humilhou diante de todos lhe chamou na sua sala e disse o seguinte Joel, eu percebi a sua fidelidade para com o seu Deus e decidi lhe trocar de cargo todo sábado. Sempre que no sábado tiver alguma atividade, uma outra pessoa ocupará o seu espaço para que você tenha liberdade de adorar e cultuar esse seu Deus aí no sábado. O Joel mal podia acreditar no que estava ouvindo, tamanha era a felicidade daquele homem. Dali em diante, nunca mais ele foi convocado para nenhuma atividade aos sábados. Louvado seja Deus, porque ele ouve as nossas orações, ele nos conduz pelo caminho da salvação, ele nos conduz pelo caminho da obediência desde que a gente queira. Muitas vezes Deus vai nos colocar em prova, para que nós possamos testificar e testemunhar para Deus e para o universo o quanto queremos ser fiéis para com ele. Amém? Louvado seja Deus, porque esse testemunho chegou até você no dia de hoje e ele não chegou por acaso. Deus quer alcançar mais vidas através da sua vida, por isso eu te peço. Compartilhe esse testemunho por aí nas suas redes sociais, listas de contatos. Relate ele para os seus amigos, porque Deus, ele realiza sonhos. Independente do tempo que faz que você sonha, Deus realiza sonhos desde que você creia. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Que você continue sendo fiel para com Deus. Em nome de Jesus eu peço. Amém? Amém? Amém. Amém. Amém.